A puta trabalhadora, a puta mulher de si, a puta mulher da zona e a puta de ti A puta de cabaré e mulher de sete maridos Tem também a puta livre que não se curva pra um fudido E no passado me queimaram, a mulher é da bruxaria Hoje vou apadecer miga, mas dizer que é putaria A puta, meu Deus, puta, ela é a sete saia, a bruxaria da bruxaria A puta, meu Deus, puta, ela é a sete saia, a bruxaria da bruxaria A puta, meu Deus, puta, ela é a sete saia, a bruxaria da bruxaria A puta, meu Deus, puta, ela é a sete saia, a bruxaria da bruxaria da bruxaria